Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões mais caros do Brasil. Eu vou revelar para você aqui os cartões mais caros do nosso país. Para alguns vocês vão cair duro. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Você teria coragem de pagar R$ 25 mil em uma anuidade de um cartão de crédito? Um! Um cartão de crédito no Brasil custa R$ 25 mil. Você já pensou em pagar R$ 10 mil em uma anuidade de um cartão de crédito? Não. Agora quando se fala de um cartão de metal R$ 4 mil para um cartão de crédito, também fica pesado. E quando a gente fala que o cartão custa R$ 1.890, também fica caro, né? Mas R$ 1.680 dá para levar. Pois é, estes são os valores de anuidade dos nossos cartões no Brasil. Pasmem vocês, o Bradesco teve a ousadia de trazer um cartão para o país de metal, o América Express Centurion, no valor de R$ 25 mil a anuidade. Pois é, este cartão preto da América Express, que aqui eu simbolizo ele como disposto do Bradesco para vocês, só para ilustrar, né? Este é o cartão que todo mundo quer, o cartão América Express Centurion Card. Deixa eu tirar ele daqui, esse espacinho que vocês estão ouvindo aí. Sabe quem é? O Joaquim, ele para, ele vem para cá, vai para lá, vem para cá, ele fica andando para todo lado, né? Então, este cartão aqui é o cartão América Express, o Centurion de metal que todo mundo quer, né? Este cartão aqui é um sonho de consumo de milhares de pessoas. Este é o cartão América Express Centurion Card do Bradesco. Lançado dia 3 de outubro de 2023, o cartão tem a façanha de R$ 25 mil a anuidade. 12 parcelas de R$ 2.083. É isso que você está ouvindo, 12 parcelas de R$ 2.083. O cartão, ele é de metal e tem todos os benefícios de um América Express Centurion, além de acessos ilimitados à sala VIP do Priority Pass para titular, adicionais e convidados. Tem acesso ao Lounge Bradesco ilimitado à sala Centurion ilimitado, dentro do espaço Centurion, um espaço exclusivo para clientes América Express Centurion. E também o cartão pontua 5 pontos a cada dólar gasto, que nunca expiram, e na entrada, adquirir o cartão, ganha 400 mil pontos livelo de presente. Este é o cartão Centurion do Bradesco, que custa R$ 25 mil e carrega o primeiro colocado de anuidade mais cara. Agora vamos continuar, porque o segundo cartão mais caro do país também é o América Express Centurion do Santander. O cartão Centurion do Santander também feito de metal, um cartão exclusivo para os clientes América Express. Esse cartão de metal do Santander Centurion Card, ele é emitido para os clientes Private Bank do Santander. A anuidade do cartão é R$ 10 mil, e de cara você ganha de presente 300 mil pontos bônus esfera, que você recebe junto na contratação do cartão. O cartão tem acesso ilimitado à sala VIP do Priority Pass para o titular, adicionais e convidados. Além de poder entrar ilimitadas vezes na sala Centurion, dentro do espaço Centurion, o espaço Centurion para clientes do cartão Centurion Preto do Santander. E também o cartão tem as parcerias da América Express, onde esse cartão do Santander também te daria esses benefícios, além de todos os benefícios do cartão América Express Centurion tem para você também junto ao Santander. Agora, em terceiro lugar, duvido que vocês saibam qual é. Pois é, o cartão The One. O cartão The One do Itaú, Personalité e Private, carrega aí o terceiro colocado. R$ 4 mil a anuidade do The One do Personalité ou do Private. Essa anuidade pode ser isenta através de gastos ou do programa Minhas Vantagens ou Investimentos. Investimentos, R$ 5 milhões de investimentos, isenta a anuidade do The One. Se você gastar R$ 60 mil por mês, isenta a anuidade do The One. Se você atingiu o nível 5 das Minhas Vantagens no Personalité, você isenta a anuidade também. A pontuação no Personalité é 3 pontos por dólar gasto nacional, 3,5 internacional e no Private ele tem a pontuação de 4 pontos por dólar gasto promocional até dezembro. Acessos ilimitados à sala VIP do Lounge Key para o titular, os adicionais e 12 convidados para o The One Personalité e acesso ilimitado ao Lounge Key para o titular adicionais e 20 convidados para o Private. O cartão é um cartão bandeira Mastercard Black. Ele é o único cartão, tanto o Private quanto o Personalité, te dá acesso ilimitado à sala VIP The Club Buy. The Club Buy Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos, a terceira sala da Mastercard Black. Somente o cartão The One tem acesso ilimitado, os demais clientes somente por convite da Mastercard Black com o seu banco. Está aí para vocês o terceiro colocado, ficando para o Personalité. Eu não vou colocar o Grafene do C6 Bank, que a anuidade é 3,960, porque ele não foi lançado ainda. Então eu não vou criar histórico aqui de um cartão que não foi lançado. No entanto, existe a possibilidade de ele ser lançado com este valor da anuidade, 3,960. Mas o quarto lugar não fica diferente aí. O Bradesco carrega de novo o pódio aí dos cartões mais caros do Brasil. A anuidade do cartão Visa Infinite, a Eterno do Bradesco, carrega o quarto lugar. O Bradesco deu uma turbinada na anuidade do A Eterno, saindo de 1.680 para 1.848, quase 2 mil reais a anuidade do Visa Infinite, a Eterno do Bradesco. O cartão tem acesso ilimitado à sala VIP do lounge aqui, do Dragon Pass, Visa Airport Companion. Para o titular, os adicionais e 12 convidados por ano nos dois programas. 12 no Lounge aqui, 12 no Dragon Pass. Os pontos do cartão nunca expiram, livelo. E você ainda tem os benefícios de sala VIP limitado aos Lounge Bradesco, salas parceiras Bradesco como Umbar Lounge e VIP Club. Além disso, o cartão Visa Infinite é a Eterno, tem a exclusividade de ser um cartão de metal e todos os benefícios que um Visa Infinite tem, o A Eterno tem também. Em quinto lugar, pasmem vocês, o Bradesco carrega de novo o pódio. O terceiro cartão do Bradesco também no pódio, ou seja, o Bradesco carrega os cartões mais caros do Brasil. O America Express, The Platinum Card, metal ou de plástico do Bradesco, tem a anuidade de 1.620. A diferença do metal para o plástico é que o metal te daria dois acessos ao Priority Pass digital. Já o plástico não te dá nenhum acesso à sala VIP do Priority Pass. O restante dos benefícios do metal e o plástico são todos iguais, tanto a anuidade quanto benefícios do cartão, com exceção dos dois acessos ao Priority Pass. O cartão America Express do Bradesco, The Platinum Card, tem acessos ilimitados aos Lounge Bradesco, as salas Umbar Lounge e VIP Club, além de acessos ilimitados às salas Centurion, America Express, mas ele não te dá acesso ao espaço Centurion dentro do Centurion, somente o espaço da sala VIP Centurion para os cartões America Express, The Platinum Card. O cartão Bradesco pontua 2,2 pontos a cada dólar gasto nacional e 3 pontos internacional. Os pontos nunca expiram e eles são direcionados para a Alivelo. O cartão de metal somente por convite do Bradesco ou uma solicitação do gerente com uma defesa muito boa para conseguir esse cartão exclusivo com edição limitada do Bradesco Metal. O de plástico você pode solicitar através do site ou com o seu gerente Bradesco. Portanto, está aí para vocês os 5 cartões mais caros do Brasil. Vamos ao ranking então. Em primeiro lugar no pódio fica por conta do Bradesco Centurion, America Express. Em segundo lugar fica por conta do Santander Centurion, America Express. Em terceiro lugar fica por conta do Itaú Personalité, Itaú Private, The One, 4 mil reais. Terceiro lugar. Em quarto lugar o Bradesco Visa Infinite é Eterno Metal. Em quinto lugar, Bradesco, America Express, The Platinum Car, Metal ou Plástico. Está aí para vocês o ranking dos 5 cartões mais caros do Brasil. Agora vamos ver quanto seria a anuidade se eu fosse ter os 5 cartões. Então vamos lá. O Centurion do Bradesco custa 25 mil reais, então 25 mil. 10 mil para o Santander Centurion, 4 mil reais para o The One, o Aeterno 1848 e o America Express 1620. Total 42 mil, olha que loucura, 25 mil com mais 10 mil são 35 mil, com mais 4 mil, 39 mil, com 1.848 e com mais 1.620. Total 42 mil, 468 para ter os 5 maiores cartões do Brasil mais caros, né? Você teria coragem de desembolsar 42 mil, 468? 12 parcelas de 3 mil, 539. Que loucura, hein? Vai falar que não tem gente para isso. Lógico que tem. Pois é, joga fora aí 42 mil reais com a anuidade desses cartões caríssimos do Brasil. Mas se tem lançamento, tem público para isso. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito e Tota Renda. Vamos para o nosso abraço, então. Abraço de hoje é para Rodrigo Santos, um grande abraço. Tereza Cristina, um grande abraço. Márcia dos Santos, Rodrigues, um grande abraço. Flávia Jacinto, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.